Pra ficar o que? Feliz. Você matou pra ficar feliz. Foi. Você tá feliz? Tô, agora eu tô. Se eu precisar de novo ficar feliz, você vai matar mais alguém? Chamo o senhor. Pra me matar? É. Aí você tá me ameaçando de morte. Não, tô falando pra chamar o senhor, que eu vou lhe ligar. Ah, pra te fazer a matéria. Depende, se eu conseguir fazer a matéria, coração arrancado pra fora.